E aí, gente, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje é com os filmes assistidos no mês de julho. Eu tava até esquecendo que a gente tá em agosto. No mês de julho. E vou fazer um ranking, né, como eu sempre faço aqui no começo do mês pra vocês. De qual filme que a gente mais gostou, qual fica em primeiro lugar, qual fica em terceiro. Em julho já adianto pra vocês que a gente assistiu só três filmes, tá? Não foram quatro, geralmente a gente assiste quatro. Mas esse mês não deu tempo, então assistiu só três. Mas três filmes muito bons, por sinal, indico os três. Eu vou deixar aqui claro pra vocês que os três filmes são muito bons, realmente. Mas tem um aí que se destacou mais. Tem os outros dois que um briga, uma briga boa ali, mas um fica mais na frente do outro. Então, bora lá começar pelo terceiro lugar. Em terceiro lugar vem o filme A Última Carta de Amor. Ele tá na Netflix, tá? Tem 1h50 de duração e estreou no dia 24 de julho. Uma jornalista tá lá mexendo um monte de arquivos e tal. De repente ela começa a encontrar uma série de cartas de amor datadas de 1965. E aí ela começa a tentar descobrir o que aconteceu depois daquelas cartas de amor. Se as pessoas ficaram juntas, se não ficaram juntas. E ela começa realmente uma busca relacionada pra encontrar essas pessoas, pra descobrir o que aconteceu com elas. O filme, ele se passa meio que em três momentos. O hoje, né? Que é quando essa jornalista, ela tá descobrindo essas cartas. O 1965, quando realmente aconteceu essa história de amor. E um tempo depois, quando a personagem principal, que é a pessoa, né? Que é uma parte do casal. Ela acabou sofrendo um acidente. E ela perdeu a memória. Então, assim, esse filme se passa também nessa outra fase. Que é quando ela perde a memória e vai recuperando a memória. O filme é muito legal, gente. O filme é bem legal mesmo. E até o desfecho que ele tem, até o desfecho da própria jornalista também é legal. E... Mas, assim, recomendo. Recomendo demais pra vocês. Porque é um filme que te prende, sabe? Ele entra na categoria drama. Mas não é de chorar, tá? No finalzinho, assim, você vai dar umas leves limpadinhas aqui no zóio. Mas não é de chorar, porque eu odeio filme que chora demais. Misericórdia. Tô fora de filme que chora. Esse aqui não chora. Mas é uma história bem interessante. E no começo você acaba ficando um pouco confuso com esse negócio de vai e volta. Uma hora tá em 1965. Outra hora tá agora. Outra hora tá depois da memória dela. Você se perde um pouco. Mas depois você vai encaixando aqui as ideias e vai ficando legal. E... Mas é legal. Gostei bastante. Mas ele vai ficar em terceiro lugar, tá? Porque o segundo lugar é um pouquinho melhor. E o primeiro não tem nem comparação. Porque o primeiro... Já vou dar spoiler aqui. Foi o melhor filme que a gente assistiu nos últimos cinco anos, pelo menos. Mas vamos lá pro segundo lugar agora. Em segundo lugar vem o filme A Guerra do Amanhã. Que tá na Amazon Prime, tá? Tá na Prime Video. Estreou dia 21 de julho. E tem 2 horas e 18 de duração. Ele é um pouco longo. Um pouco mais longo aí do que a gente costuma assistir. Em A Guerra do Amanhã, a humanidade tá perdendo uma guerra com uma guerra global contra alienígenas mortíferos, gente. E esses alienígenas mortíferos, eles estão lá. É uma espécie lá que eles não sabiam como lidar. E pra isso, eles tiveram que se transportar tanto soldados quanto civis pro futuro. E esse futuro foi pra 2051 pra eles tentarem resolver isso. Foram enviados vários soldados e vários civis aleatoriamente, né? Eles fizeram lá uma busca. E dentre eles tava um pai de família, que é o personagem principal. Que na hora que você for pesquisar pelo filme vai ser a carinha dele que vai aparecer lá. Mas ele é transportado pra 2051 junto com essas outras pessoas pra tentar resolver, né? Pra tentar matar esses alienígenas ou tentar descobrir o que tá acontecendo. E essa história se passa basicamente mais em 2051. É um filme, gente, que tipo, assim, ele já começa, você fica naquela tensão, entendeu? É um filme mais tenso, mas ele é rápido. Apesar dele ser longo, ele é um filme rápido, que consegue te prender também. Você consegue ficar bem fixado lá. A história é muito interessante. E eu gostei também. Achei bem interessante, bem legal de se assistir. E, gente, mas é angustiante, tá? Pra quem tá, assim, ou não gosta de bicho esquisito, assim, tem medo desses filmes meio esquisitos. Não é terror, tá? Tá longe de ser um filme de terror, não é. Mas é um filme que te dá uma certa tensão, assim, assistindo. Mas é muito bom. Gostei bastante, inclusive, da história, inclusive o rumo que as coisas tomam depois. E achei bem interessante. Recomendo também. Como eu disse, hoje os três filmes são muito bons, né? A diferença ali de segundo e terceiro lugar é mínima, tá? A diferença, o primeiro que eu vou falar agora aqui é realmente maravilhoso. Mas esse filme também, da Guerra do Amanhã, também é muito bom. Também recomendo demais. Me fala aqui se você já assistiu. Em primeiro lugar, temos um filme da Disney+. Eu não sei se vocês repararam, mas hoje a gente tem filme da Netflix, do Prime Video e também da Disney+, que é nada mais, nada menos que Cruella. Olha, gente, eu sei que Cruella estreou, acho que em maio, foi alguma coisa assim. E muita gente assistiu no cinema. Muita gente pagou aquela taxa adicional lá de 60 ou 70 reais da Disney+, pra assistir. Eu via muita gente falando que o filme era bom, mas eu não imaginava que o filme era tão bom, tá? Assim, já vou dar spoiler, já dei spoiler aqui durante esse vídeo, mas o filme é incrível, tá? Ele tá na Disney+, como eu disse pra vocês, estreou dia 16 de julho na Disney+, interna, tá? Sem cena que paga a taxa ou no cinema, porque isso foi estreado antes. E tem duas horas e 16 de duração, mas não parece, porque o filme é incrível. Bom, Cruella, todo mundo que já conhece do filme 101 Dálmatas, né? Bem conhecida aí de guerra, mas nessa história aí, gente, ela veio pra dar uma reconstruída na personagem de Cruella, viu? Já tô dando um spoiler aqui, não deveria estar dando esse spoiler, mas tem sim uma reconstrução da personagem que eu achei sensacional. No filme, ela começa, né, com a mãe dela muito cuidadosa, muito afetuosa com ela. teve um problema ali e a mãe dela, infelizmente, faleceu e ela, ainda pequenininha, teve que começar a se virar. E ela começou a se virar por meio de furtos com outras duas pessoas que ela conheceu aí nesse mundo de rua, né? Porque ela acabou morando na rua, porque a mãe dela faleceu, ela só tinha a mãe. E ela conheceu esses dois meninos, que na época eram meninos, e eles começaram a furtar, né? A furtar lugares, furtar pessoas e se profissionalizar nisso, inclusive, pra conseguir se manter, né? Conseguir ter alimentação, conseguir ter um lugar pra morar e tal. E nisso, gente, a Cruella sempre gostou muito de moda, ainda mesmo quando criança. E depois que ela foi ficando mais adulta, eles continuaram aí nesse mundo de furto, mas ela começou a se especializar mais aí no mundo da moda. Pra isso, ela começou a trabalhar em alguns lugares, né? Que, na verdade, não chegou bem lá onde ela queria, mas depois ela foi alcançando. E a história vai aí no decorrer disso, tá bom? O filme é muito legal. O filme é muito, 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 muito legal. A reconstrução da personagem, como eu disse pra vocês, que eu acho que muita gente vai entender, que eu tô falando mais pro final, assim, se você assistir o filme, é muito interessante, porque é uma outra visão, né? É como se a gente escutasse o outro lado do personagem. E o filme, gente, ele é incrível. Eu não sei nem descrever, entendeu? Porque o filme é muito, muito, muito incrível. O figurino do filme é muito bonito. A fotografia do filme é muito bonita. A história é muito bem montada, tudo muito bem ordenado. É incrível. Assistam Cruella, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Inclusive, quando eu comecei aqui, eu falei pra vocês que se eu soubesse, eu teria pagado lá os 60 e poucos reais, 70 e poucos reais pra assistir antes. E realmente eu teria assistido, porque a pessoa falava, não, é um filme bom. A pessoa falava, ah, tem vários filmes bons, né? Eu já pago Disney Plus, então eu vou ter que ficar pagando uma taxa pra assistir Cruella. Mas, gente, se eu soubesse que ele ia me conquistar tanto, eu teria assistido antes, viu? Maravilhoso, impecável. Dica aqui pra vocês, na hora que começar a aparecer o letreiro lá no finalzão de Cruella, não parem de assistir. Espera um pouquinho, porque tem uma continuaçãozinha lá depois daquilo, tá? Sei que muita gente não assistiu, perdeu. Na hora que viu lá o Cruella, achou que tinha acabado o filme, foi embora e desligou, né? Mas, tem sim um finalzinho que, inclusive, dá uma sugestão aí de próximas cenas, tá? Então, assim, assistam Cruella. É isso que eu tenho que falar pra vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar um like aqui pra mim. Compartilha esse vídeo com as suas amigas. Clica no sininho pra receber sempre todas as notificações. Me segue lá no Instagram, que é o RoboLenesisca, tá bom? Um beijão pra vocês, até a próxima e tchau!